Olá para você que assiste a programação da TVNFEB de Votoporanga, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e pelo seu carinho. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e hoje vamos falar sobre um importante projeto que está sendo realizado aqui em Votoporanga sobre o levantamento de dados da Covid-19. Esse projeto tem também a participação de alunos do curso de arquitetura da Unifeb. As nossas convidadas serão a Terezinha de Oliveira Gonzaga e também a Poliana Risso Ueda. Não saia daí, o programa está bem interessante e já está no ar. A Covid-19 tem mudado a vida de todos nós e vários estudos estão sendo realizados para conhecer um pouco mais do perfil das pessoas que estão ou tiveram a doença, dos lugares onde elas habitam, enfim, uma série de estudos que estão sendo realizados. E no programa de hoje, como dissemos já no início da abertura, nós vamos conversar com a Terezinha de Oliveira Gonzaga e também com a Poliana Risso Ueda, elas que estão desenvolvendo esse levantamento, esse projeto, do qual, antes de mais nada, a gente agradece a participação de vocês no Cidadania. E para começarmos, Terezinha, por gentileza, eu gostaria que você passasse um breve resumo do seu currículo para as pessoas que estão te vendo, por favor. Eu sou professora do curso de arquitetura, sou doutora em estruturas ambientais urbanas e especialista em urbanização de favela e habitação e interesse social. E leciono sobre habitação e interesse social e coordeno a planta popular em parceria com a prefeitura. Poliana, por gentileza, seu breve currículo, por gentileza. Bom, sou arquiteto urbanista, formada na Universidade Estadual de Londrina, com mestrado e doutoranda em engenharia urbana pela Federal de São Carlos. Sempre atuei na área de ensino, de planejamento urbano e de habitação de interesse social. Ótimo. Terezinha, por gentileza, fala para a gente sobre esse projeto, de modo geral, o que vem a ser, qual que é o objetivo, por que vocês estão realizando isso, como, aonde, por favor. Então, já faz três anos que eu tenho uma iniciação científica aqui pelo curso de arquitetura, onde eu sou responsável, onde a gente faz levantamento da qualidade e a precariedade das casinhas do pró-povo, com o objetivo de melhoria habitacional, então os alunos produzem projetos de reforma. Quando pintou a Covid, a gente, inclusive, estava programado para ir para a área. Nós tivemos recesso, férias aqui na Unifeb e eu sou funcionária da prefeitura e eu fui afastada do departamento de habitação. E eu sou também da TEMA, planejamento, projetos urbanos, arquitetônicos e sociais. Sempre tem um vínculo social. E aí, eu sou sócia da Apoliana. Aí nós falamos, ela também estava recolhida em casa, então nós falamos, vamos fazer alguma coisa com essa história da Covid, porque esse trabalho da iniciação científica tem tudo a ver. Então, nós pegamos, fomos bem ousadas. Nós fizemos um projeto para levantar todos os boletins epidemiológicos dos 96 municípios. E aí, nós concluímos que o melhor boletim epidemiológico era de Votuporanga, porque, inclusive, eles põem, eles é muito detalhado, é feito pela prefeitura, a Secretaria da Saúde, porque tem todos os bairros onde estão acontecendo e a quantidade de casos. E aí, nós escrevemos o projeto e elegemos o Votuporanga para fazer esse tipo de coisa. E aí, fomos para campo, visitar os bairros, etc. Você pode continuar? Esse trabalho acabou, porque a gente não podia, de início, continuar com os trabalhos que já estavam sendo feitos pela Unifeb, pelo Cujo Arquitetura. E aí, então, a gente, com esses dados, a gente começou a relacionar as questões de casos de Covid com as condições de moradia. Onde estavam as moradias precárias? Quais eram os bairros mais precários? E somente em Votuporanga foi possível realmente mapear, porque foi aqui que nós tínhamos dados referentes bairro a bairro. E aí, então, já no início do trabalho, quando a gente começou, o Votuporanga tinha apenas 16 casos confirmados, nenhum bóvito. E aí, então, a gente já conseguiu mapear que o epicentro, no caso de Votuporanga, estava acontecendo no bairro Pozobon. Dos 16 casos, 4 estavam ali. E aí, então, a gente começou a identificar onde estariam os bairros mais precários, as famílias mais vulneráveis. Então, a gente apontou, dentro do mapa, os bairros Prapovo, Jardim Palmeiras 1, São Cosme e São Damião, e a Rua Formenton, como que se chama? Newton Formenton? Como os quatro locais, um, dois, três, quatro locais, com o maior risco de problemas, desses problemas de contaminação se alastrarem com mais facilidade. Por quê? Porque são nesses locais que a gente tem maior adensamento por moradia, mais pessoas dividindo o dormitório, problemas de umidade, problemas de pé direito baixo, problemas de poucas aberturas. Então, são casas mal ventiladas, mal iluminadas, que traria, na verdade, forneceria um campo ideal para uma doença respiratória. O Votoporanga, já, nós, semanalmente, ou melhor, nós estamos atualizando os dados dos municípios, semanalmente, toda sexta-feira, a gente atualiza os dados. E vem se confirmando, né, na curva, né, nos gráficos que são apresentados, inclusive o de ontem, Maraí, índice, é Pozo Bom, Prapovo já está com quatro casos e tem uma morte, e o Palmeiras, o bairro da estação, é uma concentração muito grande, e o Paineiras. Então, está confirmando desde o início, né? Então, qual é a ideia? Agora, os alunos, é... Tem um estagiário que está responsável por todo esse levantamento, que ele também está trabalhando remota, porque ele é da Universidade Federal de Goiás, Então, ele faz todo esse levantamento, e os estudantes da arquitetura do quinto ano e do quarto ano estão fazendo as plantas e as propostas de reforma, que será ou ampliação, substituição de janelas por janelas maiores, aumentar o pé direito, em alguns casos tem que aumentar o pé direito da casa, né, e discutir possibilidades também de você fazer o isolamento social, porque a gente sabe que essa pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, enquanto não tiver vacina. Então, nós temos que pensar curto, longo e médio prazo, né? Além disso, a gente semanalmente está distribuindo máscara nos lugares que a gente vai, que tem uma moça aqui que produz álcool já, então, esse tipo de ação, né? E a gente iniciou, há 15 dias atrás, um caso também em Valentim Gentil, que os próprios alunos do quarto ano que moram lá, trouxeram pra nós, a moradora, inclusive, teve suspeita de Covid, mas não era, mas era uma pneumonia, que nós fomos pra lá, num domingo, a situação de banheiro dela é absurda, é longe da casa, né? A casa é extremamente precária, chove dentro, então, nós estamos já, eles já estão elaborando um projeto de reforma pra casa. E depois nós vamos pleitear recursos, né? Porque a gente sabe que as prefeituras estão com dificuldade, a gente está aí articulando a possibilidade de recursos. Pelo que vocês pesquisaram até o momento, então, tem uma ligação forte da questão da Covid com a parte social, do tipo de moradia que a pessoa reside, das condições de higiene, quer dizer, isso está bem ligado diretamente, então? É, eu queria fazer um resgate histórico, na verdade. Primeira lei urbanística sanitária é de 1848, na Inglaterra, durante uma pandemia de cólera que acontece na Europa e que se espalha por todo o mundo. E aí, o que que eles começam a observar? Que a cólera, naquela época, estava relacionada com as condições sanitárias, né? Da água, né? Do maltratamento da água, as condições de saneamento básico precárias, e isso estava diretamente relacionado à condição de moradia. E aí, o que que acontece naquele momento? Eles entendem que eles precisam estabelecer leis, normas, para as unidades de moradia, para as cidades, largura de vias e padrões de unidades, proibir a questão de locação de porões, por exemplo, para tentar reverter e diminuir a questão de contaminação, de contágio. E desde então, então, o século XIX, ele é um século de um urbanismo higienista, né? Buscando, então, pensar as cidades de uma maneira que ela seja mais saudável, né? E a gente consiga realmente reduzir problemas de saúde pública. E agora, novamente, a gente tem um novo embate, né? Um novo destaque, que é a COVID-19, e que traz de novo à tona a importância da moradia digna, né? A condição de habitabilidade, a condição de salubridade das moradias, porque é muito simples a pessoa ir até a consulta, o médico fala, olha, você vai ter que isolar essa pessoa, né? Essa pessoa da família. E aí você fala, gente, todo mundo mora no mesmo quarto. Como que vai isolar, né? Impossível. Como que isso vai acontecer? Então, assim, a questão da precariedade da moradia precisa ser trabalhada. Nas capitais, onde a gente tem muito mais favela, o impacto é muito maior, né? A precariedade ainda é maior. A gente vê grupos e ações trabalhando com mais afinco. Agora, no interior, isso pouco acontece. Então, a nossa preocupação é a gente precisa olhar para o interior e tentar reverter, porque o nosso grau de contaminação, hoje, na época, a gente tinha quatro casos quando começamos os estudos, agora, após o bom, tem mais de 400 casos. Então, e aí? Só pensar, só tratar a doença em si é pouco. A gente precisa, na verdade, atacar de uma maneira mais ampla. É essa a nossa preocupação. E só para que as pessoas que estão em casa poderem entender um pouquinho melhor, eu gostaria que vocês falassem para a gente poder ter uma noção mais detalhada da coisa. Qual que é o perfil, de modo geral, dessas moradias? Como é que elas são estruturadas, vamos dizer assim? Extremamente precárias. Por quê? Porque essas moradias, normalmente, são produzidas por autoconstrução. Não tem uma assessoria técnica profissional, não tem projeto. No caso do Pozo Bom, como era uma antiga favela, que fizeram uma regularização fundiária, os terrenos são muito pequenos, inclusive fora da lei federal, que é 125 metros quadrados. Então, e as famílias, pelo menos quatro pessoas. E as casas são construídas de forma... com material de baixa qualidade, então ela deteriora muito rápido. No caso, lá já tem 15 anos, as casinhas, que metade foram feitas pela prefeitura. Então, isso é meio generalizado. Não só em Votupuranga, em todo lugar. Por exemplo, na planta popular, que a gente já atendeu mais de 200, quando eu entrei, já tinha entendido 100. E nós já estou nos 120. Eles constroem de domingo, ou então depois de 5 horas da tarde. Então, a qualidade do trabalho, sempre em duas pessoas, vai comprando material de pouquinho, então chove, deteriora, toma sol, então vai sempre prejudicando. E não tem assessoria técnica, por exemplo, não tem uma prática de impermeabilizar a casa popular. Então, ela tem muita umidade, que isso é muito ruim para outras doenças, no ovo, tem uma série de outros problemas. Então, existe até uma lei federal, 11.888, de 2008, que regulariza essa história de fazer assessoria técnica. Porque ainda existe aquela ideia, inclusive nas escolas de arquitetura, que o profissional de arquitetura vai trabalhar com a classe média, com a classe alta. Mas, precisa ter um nicho de trabalho, que aí tem que entrar o poder público, porque os profissionais têm que ser contratados pela prefeitura para prestar assessoria técnica. Ou contratar escritórios que façam isso. Porque tem experiências nesse sentido. E aí, nós da TEMA, estamos querendo trazer essa discussão. A gente já faz essa discussão dentro da Faculdade de Arquitetura, mas agora a gente está arrumando outros parceiros para poder estar agilizando essa experiência. porque aqui na região noroeste não tem essa experiência. E uma questão também, a maioria dessas pessoas trabalham informalmente. Muitas famílias chefiadas por mulheres e que trabalham de faxineira ou fazem outros bicos, ou fazem comida para vender. Então, não tem uma renda fixa que dê condições para poder adquirir o material. Então, a gente tem parceria também com a Rede Panapanã, que vocês já deem uma entrevista aqui, que eu também faço parte. que nós estamos junto com o Instituto Federal, já é o terceiro ano, treinando mulheres para trabalhar na construção civil. Porque tem muita mulher chefe de família que tem que pegar outros nichos. Então, nós juntamos de novo a questão da moradia com essa questão da qualidade e da geração de renda também. Você está assistindo pela TV Unifev de Votoporanga, o programa Cidadania. Hoje, as nossas convidadas, Terezinha de Oliveira Gonzaga e a Poliana Risso Ueda. Elas estão desenvolvendo um projeto importante de levantamento sobre a Covid-19 aqui em Votoporanga e também na região, verificando as condições de moradia das pessoas e fazendo todo esse levantamento para contribuir para que as pessoas possam ter uma melhor saúde. Tudo isso com a participação dos alunos do curso de Arquitetura da Unifev. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta logo em seguida. É bem rápido. E vamos continuar com esse bate-papo. Não saia daí. Eu aguardo você. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje, estamos recebendo no programa a Terezinha de Oliveira Gonzaga e também a Poliana Risso Ueda. Elas estão contando para a gente sobre um projeto importante que elas estão realizando, um levantamento sobre a Covid-19 aqui em Votoporanga e também na nossa região, com a participação dos alunos do curso de Arquitetura da Unifev. Voltando então, Terezinha, com o nosso bate-papo, gostaria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente sobre a importância dessa participação dos alunos do curso de Arquitetura da Unifev nesse projeto, por favor. Olha, para todos os cursos da Universidade do Brasil, devia ter projetos de extensão para trabalhar com a comunidade. No caso, nós temos o Planta Popular lá no Núcleo de Arquitetura e que modifica muito a formação do aluno quando ele se sente exercendo já a profissão na pré-formatura, porque é quarto, quinto ano, terceiro, quarto e quinto ano. Então, é fundamental. E na área social, mais ainda. E existe uma sensibilidade dos alunos para irem para a área. Você lembra daquele mutirão que a gente fez no Propovo até que a TV foi cobrir, né? Super importante e a gente, pela reportagem que a gente fez lá, já há algum tempo, não me recordo agora quantos anos fazem, mas a alegria dos moradores. Dos moradores e dos estudantes, né? Inclusive, cada... a gente combinava de... escalava, vão 12 hoje. Chegava lá, tinha 40. Eles levavam um irmão, levava os colegas, engenheiro conhecido. Trabalho de muita união. Trazia de material. Existe uma sensibilidade, uma potência, uma potência que precisa ser canalizada com maior amplitude. E eu vejo esse momento da... da Covid, ela visibilizou muito essa questão, né? Da qualidade da moradia para qualquer um. Porque nós, por exemplo, que fomos trabalhar, estamos dando aula remotamente, nós tivemos que reestruturar a nossa casa para montar. Né? Inclusive, adquirir aparelho e tudo. Os estudantes, também. E a população não teve essa orientação. Então, é importante que a gente faça esse tipo de orientação. Então, por exemplo, os alunos deles produzem projeto de arquitetura, eles se relacionam com o beneficiário, então, é um atendimento social. e vão fazer os orçamentos, os projetos, e nós vamos batalhar por recurso. E depois vão fazer mutirão para fazer, né? Porque não vai ter dinheiro para a mão de obra. Porque mesmo porque as prefeituras entram com material, nunca entra com a mão de obra. Então, nós vamos ter que garantir a mão de obra. Poliane, e para você, como é que você vê essa parceria aí com os alunos? Então, esse trabalho, na verdade, ele é fundamental porque além de ser de assistência realmente efetiva à população, à sociedade, é também um caminho de educação, né? Para os alunos e para a própria sociedade. E aí, nesse sentido, a nossa preocupação também tem sido em atuar em rede. Temos alunos, né? Que são de várias cidades, né? Eu tenho, eu sou vinculada à Universidade de Brasil de Fernandópolis e lá também existem alunos que podem, né? Também, propagar esse projeto. Então, assim, aqui é uma semente que então, a ideia é que a gente realmente consiga atuar em toda a região e assim ter uma uma ação mais efetiva e transformadora. O que vocês pretendem, então, né? Uma pessoa sozinha não faz nada, mas quando você tem várias parcerias, né? Muitas pessoas contribuindo, trabalhando, isso tudo, o sonho se torna realidade, né? Exatamente. É uma aliança entre Estado, iniciativa privada e instituições, né? De ensino, instituições públicas. Essa rede, esses atores todos atuando juntos é que vai conseguir fazer a transformação. Terezinha, e é um projeto, né? Que se você for pensar bem, ele nunca vai ter fim, né? Porque sempre tem pessoas, independente da Covid, sempre tem pessoas necessitadas, né? De uma ajuda nesse sentido. Com certeza. Isso fora de dúvida. E a questão da moradia, sempre ela vai estar presente. Porque as pessoas nascem na família, ela cresce, quer casa, quer uma casa. Tem casa, quer casa. Então, é interminável. Essa profissão não tem crise. O que precisa é democratizar o direito das pessoas terem um arquiteto para se... para acompanhar a obra, né? Um arquiteto para fazer o projeto e até um engenheiro para acompanhar a obra. Nós recebemos um vídeo de uma aluna e também de um ex-aluno aqui da Unifev que falaram sobre a participação deles nesse projeto. Vamos acompanhar. Meu nome é Wagner Alexandre Gonzaga de Oliveira, sou sobrinho da Terezinha Gonzaga, professora da Unifev e vim aqui relatar como é que foi minha experiência no trabalho sobre... no projeto de Covid e habitação. Primeiramente, eu sou ex-aluno da Unifev, da instituição Unifev, fiz fundamental e colegial na instituição. Quando eu estava no final da colegial, minha tia deu início ao projeto de habitação do Propovo em Votuporanga, de habitação social com os alunos de arquitetura e eu participava algumas vezes, alguns finais de semana que eu estava livre. eu comecei o projeto com a minha tia devido à importância do Covid-19 no cenário global, como uma pandemia que há séculos não atingia o nosso planeta e no Brasil e em vários outros países houve um descaso por parte de algumas de alguns 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 da política pública e entre outras outras pessoas houve um certo uma certa separação na população entre pessoas que acreditavam e pessoas que ainda desconfiavam do que seria mesmo essa pandemia e o que vem a ser com o andamento do projeto a gente pôde estabelecer vários padrões de como a habitação é essencial para que as pessoas tenham o mínimo de saneamento básico o mínimo de qualidade de vida o mínimo de saúde propriamente dita e com os dados obtidos no projeto nós vimos que as populações mais atingidas pelo Covid com mais vítimas fatais e mais casos confinados são pessoas que estão residindo em locais com baixa desenvolvimento social com desde saneamento básico a lazer culturas tudo isso culmina na probabilidade maior dela ser contaminada e contaminar outras pessoas e desde o seu tratamento ser dificultado com remédios adequados ou até uma alimentação mais vamos dizer assim mais forte para poder se recuperar melhor da doença que acaba não acontecendo devido as suas situações sociais e todo o histórico da pessoa que mora nessas periferias mais precisamente de Botuporanga e Calente Gentil nessa perspectiva nessa perspectiva a nossa a nossa percepção sobre a moradia das pessoas deixou a gente bem abalado porque a própria constituição detém a força de ter uma qualidade de vida para as pessoas de que o estado deve prover uma qualidade de vida para as pessoas desde saneamento desde tudo que foi dito já e que mesmo assim ainda falta muita coisa deixa bastante a desejar e por fim eu espero que muitas pessoas possam ter acesso a esse artigo a esse projeto que pelo menos informe as pessoas de que realmente a habitação é uma coisa imprescindível na vida das pessoas não é simplesmente sair loteando e abrindo casa em qualquer lugar as pessoas necessitam de um mínimo de saneamento e um mínimo de qualidade de vida para exercer seu trabalho e exercer sua função social como um membro da sociedade Olá o meu nome é Gabriela eu sou estudante do curso de arquitetura e urbanismo da Unifeb estou no oitavo período e hoje vim falar para vocês um pouco mais sobre a minha inscrição científica tudo começou quando meu amigo Pedro que é da minha sala chegou até mim indignado falando sobre os materiais que eram descartados no ecotudo materiais de construção com totais condições de reuso porque eram materiais novos e a gente já tinha ciência de que há muitas pessoas que tem suas casas muito precárias que necessitam de melhorias então a gente chegou à conclusão que a gente tinha que tomar alguma atitude de forma que a gente pudesse aproveitar esses materiais a gente pudesse aplicar o nosso conhecimento adquirido na faculdade e também estar ajudando essas pessoas então a gente chegou até a professora Terezinha e falou sobre isso que a gente queria fazer um projeto que aliasse essas três coisas e ela contou para a gente sobre um projeto que ela já tinha de melhoria de núcleos urbanos em Rotoranga no Pro Povo que tinha tudo a ver com essa nossa proposta então a gente quis desenvolver e trazer esse mesmo projeto para a nossa cidade que é Valentim então a partir disso a gente começou a fazer vários estudos em como relacionava também as más condições de moradia com a saúde de quem ali habita então a gente fez vários estudos gente fez várias pesquisas e a gente quis trazer a concretizar esse projeto trazer uma melhoria real para uma pessoa não só ficar nos estudos então a partir disso a gente conheceu a Poliana também que deu todo o suporte para a gente e a gente foi atrás de uma casa aqui em Valentim que tivesse condições precárias e o proprietário tivesse interesse em estar fazendo essa melhoria foi a gente conheceu a Nerlin a gente chegou na visita a gente marcou uma visita com ela uma visita técnica e a gente viu que realmente ela necessitava dessa melhoria a casa dela não possuía um pé direito suficiente a casa dela possuía aberturas não suficientes para a ventilação e iluminação natural nos ambientes dela o banheiro dela era muito pequeno ficava para o lado de fora da casa trazendo por exemplo se ela tomasse banho à noite em dia frio ela teria que passar ao vento no tempo para poder ir para a sua casa então a gente sentiu ali que ela necessitava e além do mais ela estava interessada nessa proposta do nosso projeto e também quando a gente teve na visita da casa dela ela contou para a gente que recentemente ela tinha contraído pneumonia e ficou um tempo sem trabalhar e como ela não era registrada esse tempo que ela ficou sem trabalhar ela também ficou sem receber e o que ela falou que ela conseguiu se alimentar foi por conta de uma doação do setor social de uma cesta básica então ali a gente teve os nossos estudos comprovados de que como a pessoa ela é vulnerável e como as condições de moradia afetam a saúde dela e trazendo à tona a pandemia o coronavírus o covid a gente viu que por exemplo se ela contraísse o vírus ela não teria como estar se isolando na casa dela pois é uma habitação muito simples dispõe de um quarto e de um banheiro então não teria como ela estar se isolando do restante da família dela então a gente vê como todo essa proposta todo esse estudo é necessário como essa intervenção é necessária não só na vida da Nerli mas de outras pessoas e depois disso eu tinha certeza de que eu não queria isso só pra minha instituição científica mas sim também pra minha vida profissional então ficaria muito grata muito muito satisfeita e realizada em estar ajudando outras pessoas além de uma instituição científica mas pra minha carreira profissional pra você que esteve com a gente muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo programa com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania obrigado e até lá tchau tchau Legenda Adriana Zanotto